Entrei a um verdadeiro mercado de atacado e varejo no Brasil e admirei o tamanho É impossível, é impossível, principalmente para nós africanos, eu acho que isso já é uma coisa padrão Eu acho que é porque nós temos escasso aqui em mercado, quando estamos a falar de supermercado Nós aqui falamos mais de mercadinhos e tal, supermercado raramente é encontrado aqui nos nossos países Mas vamos lá ver o vídeo, na descrição do canal, ative as notificações, é o vídeo de Mendes Miracel Bora lá, link original, todos os créditos estão aqui na descrição Melhor pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Bom pessoal, este vídeo será muito rápido porque eu passei aqui no atacadão e varejo Qual é a definição de rápido então, 15 minutos E fiquei impressionado com o tamanho, o tamanho Olha, tinham me dito, eu tinha pensado que atacadão é uma franquia de mercado Só que depois me falaram que não, atacadão é tipo mercados que vendem coisas mais barato Mercados que vendem coisas para pessoas muito comuns E tem muita promoção a todo momento Eu disse não, eu tenho que filmar isso, tenho que filmar isso, nunca vi uma coisa igual Tenho que filmar isso, bom pessoal, não quero começar a filmar daqui de fora O parque é noite, eu não sei se vão ver bem, mas mano, olhem para isto aqui Olhem para isto, olhem para isto Ainda está de noite, mas ainda tem muita gente também Esta loja só é juntar todas as lojas de Moçambique Saiu só uma loja esta aqui Lá não sei aonde, pessoal, vamos lá entrar Vamos lá entrar porque eu estou impressionado Vocês podem dizer, ah Não pode juntar toda a loja de Moçambique Não sei se ele está a falar a verdade, mas é muita atiração Mendes, tudo impressiona sim porque tudo é novo para mim aqui no Rio de Janeiro, mano Olhem para isto Atacado e varejo O que é atacado e varejo, pessoal? Eu gosto muito disso, atacado, atacado Atacado o que? Estão a atacar a mercadoria, varejo Não, vou ter que perguntar a qualquer pessoa Vou ter que perguntar a qualquer pessoa porque não, pessoal Olhem para isto Olhem para isto Olá, as motinhas Eu sei que muitos meus irmãos amigos brasileiros Eles conhecem o que é isso Oi, moça Moça Mano, ele não sabe chamar mulher Oi, ei, ei, moça Muito bom, muito bom Onde é que estão os modos? A minha felicidade Olha só um minuto O que quer dizer atacado e varejo? Não entende O que quer dizer atacadão? Atacadão? É como se fosse uma coisa bem destacada Uma coisa atacada Ok Varejo Varejo Tu vai ver ali, atacado Ali, atacado Ah, é o nome do mercado É o nome do mercado? Aham Ah, o nome do mercado é atacado É atacadão É atacadão? Sério? Aham Oh, meu Deus Caralho Que mulher bonita, rapaz E cadê o obrigado? Eu não tinha Eu acho que é aventura, mas vamos lá Disse atacadão o nome do mercado? É lindo Ah, então o que eu disse Estou no mercado atacadão Hum 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 Eu vou filmar Eu não sei se podem filmar, mas vou filmar Estou à vontade, estou à vontade Hum Hum Linguiça Coisas Muitas Ah, estás aí? Mostra aqui pro pessoal de Moçambique Onde é que a gente compra refresco aqui Vem cá Entra aqui com você Puta, Guaraná Ah A gente entra e pega lá dentro Já é gelado Lá dentro Lá dentro Lá dentro, aonde? Não, não Cara, onde é que eu já vi isso? Eu acho que foi na Shoprite Mas não é pra entradas comuns É Shoprite sim, mas não é pra entradas comuns Era uma coisa muito, mas muito fresca Cara, aí pessoas comuns entram Vem, é uma garrafa ali Pode ir Lá em casa assim mesmo Mas eu não aguento Não faz isso Aí pessoas comuns entram Legal Pessoal Tô num congelador De verdade É, é assim em casa É assim que pega A gente vê aqui só faz pegar Chimagem na rua Essa temperatura aqui Estou me sentindo Ah Pra que a vida não estragar Esse como fica no congelador Não Não Mais pior do que Não Não é pra morrer pessoal Olha aqui Ah E aí Tá gelado ou mesmo? Tá gelado Gostoso Essa aqui é a temperatura que eu gravo Lá na rua Que eu fiz lá montando o armário E essa temperatura aqui E aí? Que que é isso? Tudo geladinho É só pegar e meleu Pra quem bebe bastante cerveja É só botar a barraca aqui dentro E aí Eu vou abraçar ainda aqui Como que serve isso? Empurra 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 Vai Empurra E aí E aí Pessoal Não dá Não dá Agora ele vai subir Que um negócio é desse Não Nunca Nunca Olá Agora Responde pra mim Responde pra mim O que que eu quero dizer Atacar do barulho Atacar do barulho Eu também Vou só comprar Sorria para a segurança Este ambiente está sendo filmado Veja lá Vou colocar o que? Olha, não tá gostado do frio Atacada é o seguinte Vem cá que eu te mostro Pessoal Ai, pena Que eu não Ó Atacada você compra Em maior quantidade Aí tem um preço Tá? Em menor quantidade Unidade É varejo É outro É outro preço Entendeu? Ó Aqui ó Exemplo Essa bebida aqui No atacado Ou seja A partir de 3 unidades No atacado Sai 14,99 Tá? E no avarejo A unidade Sai 15 Ok Um real de diferença Entendeu? Ah É o que nós aqui Em Angola Chamamos de Chamamos de Venda a grosso E venda a retalho Ok Por isso que Todo e qualquer mercado Que vendem assim Com prateleiras Muito grande E você pode comprar Produtos a grosso E tem muita promoção Às vezes é produto Muito barato Por isso que se chama Atacadão E varejo Ok Como se fosse um armazém Olha Nós estamos a vender Para revendedores também Ok Deu para entender? Ah Agora E assim Muda De vários tipos De preços É porque É isso a paz E temos muito mais Esse tipo de armazéns Lá em Luanda Mas não são Normalmente não são Tão grandes assim Aqui no setor da bebida Mas tem vários Do setor de lá Olá Pessoal Olha 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 Não tem O nosso amigo Mas como é que faz Um patelar daquilo Vai lá em cima Tirar Tem uma máquina Vamos lá Continuar Só quero saber Como é que tira Aquilo dele em cima Aquilo se cai Na cabeça De alguém Acho que vai Descer Galístico Tira com empilhadeiras Ele vem aqui Engata Vou te mostrar Tem uma máquina Empilhadeira Olha 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 É isso Ai Ai Sim Ai Sim Nossa Mas Que que é isso Para ver Cosas Olha 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 Mas como é que conseguiu Construir isto Criança Com carinho Ainda Ainda Estamos no setor Das bebidas Ainda Estamos no setor Das bebidas Ai 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 Ah Lepo Será que isso aqui É aquilo que tem Em Moçambique Não É diferente Mas É quase O mesmo Iogurte mesmo O preço Tá bom Dois reais Lasta um É É Tá mais barato Lá Isso é o pé É mate Mesma coisa Só que muda É embalagem É embalagem O que é mate Chá Ah Chá Cara Chá Tudo isso aqui é chá Ah É esse título Chá gelado Ah Chá gelado Chá gelado É isso Afinal O chá já está gelado Também É uma coisa que eu nunca entendi Também Chá gelado Eu pensava como chá gelado Bota um gelo no chá Basicamente a mesma coisa Só que é um chá já preparado Depois você Vai refrigerar Ok Cara as coisas às vezes parecem tão simples Parece estar Tão no olho da cara Sabe que Às vezes você se fala Como é que eu não dei conta Sabor limão Sinistro Que é zero Que é com pêssego Batata java é feita Batata palha Ah Isso eu procurei em Moçambique Pessoal Isto eu procuro É sim Dificilmente Pode Tem uma música lá no fundo Né Mó Deus Isso vai estragar o vídeo Tem que pensar Difícil Isto eu procuro Eu me acordo muito bem Que alguém patrocinava um vídeo Para eu fazer De hambúrguer Não De cachorro queijo Ele disse Mendes Você tem que pôr batata palha Não achei Procurei Não achei Aqui está cheio Fazer aquele Vou levar Batata palha Batata palha Eu procurei Ali no cunhal Ali é massas Massas Não sou muito chegado A massa Não gosto de massa não Isso é margarina São doces O brasileiro gosta Está muito de doce Ele meteu uma música No fundo do vídeo Meteu uma música No fundo do vídeo Que provavelmente Pode danificar Pode enviar Me dar strike Então eu não vou estar Arrastando mais o vídeo Entendeu Não vou estar Arrastando mais o vídeo Mas no final das contas É o meu varejo Acho que a gente viu isso No vídeo da Olga Eu queria ver o vídeo inteiro Eu queria muito Fazer o vídeo inteiro Mas a música Lá no fundo Vai estragar o canal Então Vamos ver um outro vídeo Escreva no canal Atenção e a indicação A discussão de partilhar o vídeo Com as pessoas interessadas Mano do céu Miracel Por que eu sempre tenho essa música Ah Para ver é que segue Vamos ver o próximo